Em 2017, o agronegócio foi o grande responsável pelo crescimento do PIB nacional, com relevante aumento de produção. Porém, cálculos de estudos demonstram recuo de trabalhadores no setor. Ainda assim, como em outras áreas, o rural necessita de pessoas qualificadas para desenvolver atividades no campo. Mas como fazer a seleção de pessoas? Qual a expectativa que você quer daquela função, qual é o trabalho, qual é o horário, quais são as metas para aquela pessoa, você já começa a buscar a pessoa errada, o perfil errado. Então, um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro, eu costumo falar, é recursos humanos. Justamente porque não há um profissionalismo na gestão dos recursos humanos. E isso começa, como você bem falou, pelo recrutamento, pela contratação e a outra coisa muito importante é treinamento das pessoas. Com amplo conhecimento e experiência em cargos de liderança e gestão de equipes no agronegócio, o professor salienta que a falta de qualificação também tem sido um gargalo que precisa ser rompido. Mas como proceder quando as metas não são alcançadas na propriedade rural? Normalmente o gestor, que é um gerente e que normalmente age como chefe, ele põe a culpa na equipe. E quando isso acontece, isso tudo destrói, tudo é destruído, porque aí a chance de no próximo ano esse resultado ser atingido é menor ainda. Então, quando as coisas não acontecem, os resultados não são atingidos, a última coisa que você deve fazer é espanar, é ser grosseiro e botar a culpa nos outros. O que é que eu, como gestor, como gerente, como proprietário, como líder desta equipe, fiz para que o resultado não fosse atingido ou o que eu não fiz? E depois buscar a equipe, para um diálogo, um entendimento, buscando os pontos, começa sempre nos pontos, bom, mesmo no erro, o que nós acertamos? E bom, e das coisas erradas, qual que nós vamos começar para corrigir? Buscando aproveitar a oportunidade do erro para melhorar. Kylie Rodrigues para o SBA.